Música Vamos raspar, vamos raspar Sobe, 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 ae Ae, ganhou os pontos Tá bom, Cece, tá bom Música 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 Maurício, tá 2x0, hein Cuidado na guarda agora Música Cuidado no braço, cuidado no braço aí Música Costura, Maurício, costura Vamos, vai, vai, vai Não deixa lá Música Olha o braço Vai, Maurício, vai abrindo, vai abrindo Balança, balança A balança, Maurício Isso, isso, Maurício Vai balançando, balança Costura Amassa, vai amassando Coloca no amassapão Cuidado, amassapão, Maurício Isso, isso, isso Pensa um pouquinho mais de lado Agora, joga a mão mais de lado Joga a mão mais de lado Solta o peso em cima, Maurício Agora, solta o peso em cima Vai, 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 o peso Solta, solta o peso em cima Solta, solta o peso em cima Vai, solta, vai, solta Vai A x-50 era aí, pô, o x-50 aqui na x-0 Agora, pressão, ele não vai vir no seu braço, não Não vai conseguir, não Tem três minutos e vinte, tá, Maurício Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, triângulo Olha esse braço preso aí, Maurício Olha o triângulo Olha o braço, Maurício Você tá ganhando a luta Não vai deixar o braço preso aí, cuidado Olha o braço, tira esse braço de baixo aí, Maurício Olha o braço, tira esse braço de baixo aí, Maurício Olha o cuidado, é uma plata aí, ó Cuidado o braço, Maurício Fica na situação que o seu braço não fica em perigo aí, ó Não deixa ele passar a perna embaixo da sua cabeça Vai amassando, Maurício, vai amassando Pra ele não pegar a sua cabeça Dois minutos e meio, Maurício Você tá ganhando a luta, vai Cuidado o braço, vai Isso, mata a perna dele Mata aí, ó, mata aí Mata, mata, vai, 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 vai Amassa, amassa Vamos passar Cuidado as costas, cuidado as costas Vira pra frente, de frente pra ele Cuidado, cuidado Maurício, não deixa ele subir, não Não deixa ele subir, Maurício Vamos, vamos Explosão, explosão, Maurício Maurício, um minuto e meio, um minuto e meio Não Não, Maurício, subiu Bateu Uma plata Estava buscando o meu plato e foi Não, Maurício, um minuto e meio